Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um desafio das 30 coisas antes dos 30 e isso é uma coisa que eu queria faz muito tempo. Nossa, tô tirando foto aqui. O Ricardo, a gente tem uma moto em casa, né, do Ricardo, claro, e acho que faz, sei lá, uns 3, 4 anos que ele comprou e eu amo moto, meu sonho era ter uma scooter pequenininha e aqui, assim, é muito comum o pessoal andar de moto uma cidade super pequena, tranquila e eu sempre quis andar. Só que a moto do Ricardo é meio pesada, é uma moto mais antiga, assim mas eu quero aprender e a hora é agora, porque a gente sempre vai depois, 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 então eu quis muito, muito aprender eu tô morrendo de medo porque é bem diferente do que uma scooter, scooter eu já dirigi e eu acho assim, aqui eu acho que quando você anda na moto, você tem que aprender a andar numa moto de verdade também, não só na scooter porque é igual você aprender a andar num carro automático, não aprender a andar num carro com marcha, não é verdade? Então, é isso aí, o Ricardo aceitou o desafio de me ensinar e vamos ver o que dá. A gente tá aqui, já tá a tardezinha, baixando o sol, tomara que dê tempo pra pegar a luz. então, um beijo e me desejem sorte. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É muito pesado. Ai, eu não canso. Enquanto vocês assistem o Ricardo às primeiras aulas pra mim, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Aqui nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei, tem uma regra diferente E no meu estado não é obrigatório o uso de capacete Eu tenho completa consciência que isso não foi a coisa mais esperta do mundo a se fazer Principalmente porque eu estava aprendendo Mas a lei aqui de onde eu moro não precisa usar capacete Então me perdoem que eu não fui prudente Que eu acabei só pensando na lei, não pensei na minha segurança Então não façam isso em casa, não fiquem chateadas comigo, por favor Foi tudo a primeira vez, eu não estava pensando Então é bom sempre para a gente aprender, rever o erro e arrumar da próxima vez Então espero que vocês gostem e aproveitem essa loucura de aprender a andar de moto Então o pessoal da se aperta Estou bem empagrafinido, só se eu peguei as correntes e aperta Calma, agora o breque Foi a primeira? O verde está aceso O verde está aceso Não se preocupa com o acelerador Algo que está aceso O verde está aceso Uma vez só, quando tá no neutro é uma vez, hein? Cuidado, a curva é importante, vai devagarzinho. E aí, gente, eu tô muito, muito feliz. É muito... Ai, tem alguém me chamando no Skype. É muito mais fácil... Ó, minha mãe vai ficar até no vídeo. Vamos aí só um segundinho que eu tô gravando. É muito mais fácil do que eu pensava. E... Gente, é demais, demais. Eu amei, que sensação, sei lá, de liberdade. Parece que eu ia voar nessa rua. E o melhor, eu consegui chegar até a 3ª Março. Eu tô muito, muito orgulhosa de mim mesma. Se vocês tiverem a oportunidade, eu acho que vocês têm que fazer isso também. Então é isso aí. Muito obrigada por tudo, por estar me apoiando e por estar curtindo tudo isso comigo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, bati. Mamãe! Eu aprendi a andar de moto, você quer ver? Olá, tudo bem? Ih, tem um cabelo aqui. Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mais um desafio, mais uma coisa que eu quero fazer antes dos meus 30. Isso é uma coisa super boba, mas eu tô pra fazer um tempão e nunca fiz. Eu sempre quis ter... Assim, eu não sou muito boa de jardinagem, de plantas, essas coisas. E quando minha mãe vem, ela me ajuda, minhas amigas aqui me ajudam também. E eu sempre quis ter um jardizinho de ervas, assim, com hortelã, com manjericão, assim, coisas assim, né? E eu acabei nunca fazendo. Aí eu vou no Walmart, eu vou comprar, às vezes, um potinho de manjericão, de qualquer coisa, custa uns 4, 5 dólares. Aí eu uso só umas folhinhas e tem que jogar o resto fora. Eu falo, que desperdício de dinheiro! E fora que um jardizinho de ervas, fica a coisa mais linda dentro de casa. Então, finalmente resolvi. Vim aqui com a minha amiga, vai me ajudar. A Carol, vou mostrar rapidinho pra vocês. É um lugar lindo, aqui tem todas as plantas, todas as flores. Nunca vim aqui, vai ser a minha primeira vez. Espero conseguir fazer meu jardizinho e conseguir manter, né? Então, vamos lá, vamos atrás das plantinhas. Isso aqui é rosa ou não, né? É rosa. É, isso aí é bom. Isso aí é caríssimo. Aham. Então, pega um chives. É caríssimo. Ah, e salsinha também, né? Isso aqui é cilantro? Isso é curled parsley. Como que é o cheiro? Verde, né? Otelã, ótimo, ótimo. Ai, que moçã. Nossa, o que é isso aqui que eu nunca vi isso? Olha essa planta. Qual que é essa? Ó, perfeito. Lava pra mim, vamos pra lá, ó. Lava pra mim, por favor. É assim, gente, tem que arrumar ajudante bom, né? Isso aí, Bia. Traz aqui. Vamos pôr no carrinho? Vamos achar o carrinho? Já canta? Pronto. Muito obrigada. Olha, que lindo. Leva lá. Aí o hortelã. Ah, nem vai considerar que fui eu que fiz. É a Bia que vai fazer, né, Bia? Você vai fazer tudo? Isso aqui é ajudante. O resto é conversa. Põe aí, põe aí. Tá ficando bonita, hein, Bia? Quem que esse nenê aqui? Ah, quem que esse nenê aqui? Que linda. Você é minha ajudante? Vamos lá, Bia. Vamos atrás das plantinhas. Acho que ela fez isso que tá tirando foto. Tá. Fala, Tis. Cadê as plantinhas? Vamos ver mais plantinhas? Qual que você quer? A cor de rosa? Essa tá bonita, hein? Vamos cheirar? Cheira, cheira. Bia, você escolheu a pimenta pra mim? Tis. Tis. Não é foto, é filme, princesa. Tá, cheira a pimenta. Vê se tá cheirosa. Olha, porque eu tenho bastante lá. Você tira as maiores, tá vendo? E tem menor, vim. Dá tchau. Então, estou aqui com o meu jardinzinho de ervas. Vou mostrar pra vocês. É, aqui tem o manjericão, tem pimenta. Esse aqui é cebolinha, né? Esse aqui é cebolinha, né? Acho que é cebolinha. Tem salsinha. Esse aqui eu não sei o nome em português, não. Eu ponho na anotação. Eu ponho na anotação. É time. Então, eu tô super feliz. Eles ainda estão nos vazinhos. Eu não plantei eles ainda. Mas eu acho já um bom começo. Pelo menos eu não vou ter que pagar fortunas no Walmart pra poder cozinhar saudável. Então, é isso. Ih, ó. Olha quem veio aqui. Lucky. Se você... Não vai pra você comer, hein? Ih, será que eu vou ter que mudar de lugar? Lucky. Já pensou se ele der uma mordidinha na pimenta? Ia ser engraçado. Então, é isso aí. Completei mais uma coisa. Essa era super simples, mas eu tinha que fazer. E eu quero agradecer muito a Carol e a Bia e a Belinha que me ajudaram lá muito, muito, muito. E a Carol que deu a ideia de colocar nesse pote aqui. Achei que ficou muito legal. Tá bom? Então, até o próximo. Tchau, tchau.